Olá pessoal, na nossa última aula relacionada ao desenvolvimento de um sistema de controle estoque, nós implementamos a nossa classe DAO fornecedor. Então vamos olhar aqui, Solution DAO fornecedor, foi a última coisa que nós fizemos, onde nós implementamos o nosso fornecedor. Então hoje pessoal, nós vamos trabalhar com a classe BLL do fornecedor. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que nós fizemos nas aulas passadas. Como o BLL do cliente é similar, pessoal, eu vou utilizar o BLL do cliente no apoio ao desenvolvimento dessa classe. Então primeiro de tudo, vou no Solution Explorer, botão direito no projeto, ADD, Class, BLL, Fornecedor. Maravilha! Vou falar que é uma classe pública, para que todos possam utilizá-la. E agora pessoal, eu vou aproveitar o que existe dentro da classe do cliente. E vou utilizar na minha classe de fornecedor, fazendo as devidas alterações, pessoal. Então primeiro de tudo, vou adicionar os USING. Então aqui, USING, MODELO, DAO, vou alterar o nome do construtor, para fornecedor. Então maravilha, pessoal, o nosso fornecedor já está pronto, o construtor dele. E agora eu vou em editar. Não é editar, não. Esqueci o local. Eu vou localizar os textos relacionados. E vou alterar de cliente para fornecedor. Por incrível que pareça, não estou encontrando aqui no menu. A abinha de localizar aqui, ó. Find and Replace. Quick Replace. Então eu vou localizar o cliente. E vou alterar para fornecedor. Replace all. E também aqui eu vou alterar de CLI. Para for. Replace all. Pronto. E agora vamos olhar, pessoal, todo o nosso DLL fornecedor. Para verificar se faltou alguma coisa. E arrumar e fazer as devidas correções. Então primeiro de tudo, olha lá. For CPF CNPJ. Agora é só CNPJ. O campo. Então incluir. Faço o modelo do fornecedor. Verifico o nome. Verifico CNPJ. Não existe mais o tipo. Então eu vou deletar esse IF. Vou deixar a validação do CNPJ. Aqui ele está pedindo para adicionar o using das ferramentas. E não existe mais CPF CNPJ. É só for CNPJ. Então olha lá. Alterei. Aqui não é mais RG inscrição estadual. É apenas inscrição estadual. Criou o DLL do fornecedor. E chamou a incluir. Mesma coisa com alterar, pessoal. Então aqui vamos arrumar. É apenas CNPJ. Vamos arrumar também o texto. Pessoal que está sendo exibido na tela aqui. O CNPJ do fornecedor é obrigatório. O alterar também não tem mais o RG e E. É apenas a propriedade E. Vamos arrumar o texto. E aqui também nós podemos fazer o que? Eu acabei não fazendo naquele o teste se o CNPJ é válido. Deixa eu ver aqui. Não alterar. Faltou verificar o CNPJ. Eu vou colocar aqui. Pronto. Excluir está ok. Vamos adicionar o System Data. Use o Using. Localizar por CNPJ. Localizar por CNPJ. Carrega o modelo fornecedor. Aqui vamos chamar apenas de CNPJ. Carrega o modelo por CNPJ. Vamos verificar aqui no DAO, pessoal. Como está esse carrega modelo por CNPJ. Que eu não me recordo. Vamos ver aqui. Carrega o modelo fornecedor. O carrega modelo por CNPJ. Está aqui. Vamos ver aqui. Carrega o modelo. Deixa eu apagar. Deixar aqui o BLL do cliente. O BLL carrega modelo fornecedor. Carrega modelo fornecedor. Correto. Então, nós já implementamos aqui o nosso BLL, pessoal. Que localiza por CNPJ. Localiza por nome. Carrega modelo pelo código. Carrega modelo pelo CNPJ. E aqui também está de acordo no DAO. Então, nós carregamos o modelo por CNPJ. Carrega modelo por código. E localiza por CNPJ. E localiza por nome. Localizar por nome. Localizar por CNPJ. Maravilha. Então, pessoal. Nós fizemos a nossa classe BLL. Eu vou compilar. Ver se está tudo correto. Então, project. Ou melhor, build. Rebuild. Solution. Não apresentou nenhum erro. Então, nós conseguimos finalizar o nosso BLL. Na nossa próxima aula, pessoal. Nós vamos começar a implementar a tela de fornecedor. Obrigado e até a próxima aula.